Qual é a diferença de posição da mão quando você toca assim, um dedo em cada corda, e quando você toca assim? É um pouquinho mais inclinado, sabe? O pulso ele tem... Tô vendo aqui na câmera se vocês conseguem enxergar, né? Isso aqui é uma coisa, isso é outra. Talvez eu esteja exagerando o movimento, pra vocês perceberem o movimento, né? Talvez seja interessante que esse movimento não acontecesse de forma tão visível, mas ele acontece. E a gente tem que sentir o movimento. Lembrando sempre que alguns movimentos que não são vistos, são sentidos como vetores de direção. Então o vetor pra essa direção, a gente pode sentir esse vetor sem necessariamente alterar a posição. Então eu posso estar aqui e fazer isso. Eu estou sentindo que a minha mão está um pouquinho... Eu estou empurrando o meu dedo médio um pouquinho pra baixo, né? Pra que ele alcance o mesmo nível do toque do anular. Eu tenho que sentir isso. Tem que ter uma sensação neuromotora correspondente a esse posicionamento, a esse deslocamento. Deixe... Deixe... Obrigado.